E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Primeiro corte desse papo maneiríssimo que eu bati com o pessoal do Lost Token, que faz o CorujaCast. Um podcast sobre jogos de tabuleiro bacanudo que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, como o CorujaCast. Procura lá, que você acha fácil. O Rafael, que é o host, me chama pra bater um papo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, vamos fazer ao vivo na minha live? Você chega, bate um papo, a gente grava, você publica teu podcast e eu boto os cortes aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir tudo na íntegra, vai lá no CorujaCast, ouve que tá tudo inteiro lá. Agora, os pedaços eu vou colocar aqui separado no YouTube. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa de sorteios mensais, de cupom de desconto, mala pra poder carregar seus jogos com segurança, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais maneiro do Rio de Janeiro, que tá fechado por causa da pandemia, mas também é uma loja online. Você pode comprar pelo site deles, que eles despacham pra todo o Brasil. E no Rio de Janeiro tem um esquema de entrega maneiríssimo. Vai lá no Instagram deles pra conferir o que tá rolando. A Turnos, que faz camisas temáticas iradas sobre o Jorge Tabuleiro. A Bolsa, pra carregar jogos com segurança que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui no canal. Caneca temática, porta-dado de couro, só produto bacana. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda, pegando aqueles componentes, imprimindo pra você botar no seu jogo, pra deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva. Curte pra dar aquela moralzinha, né? Aquela moral antecipada, aquele joinha da confiança. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara. Vamos pro vídeo. Ô Fabrício, tem uma pergunta que é clássica. A gente sempre faz, porque a gente gera conteúdo. Nós somos sete, né? Às vezes ela fala assim, vai, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, assim, já bateu aquela vontade de desistir alguma vez? Tipo assim, vai, acabou a Fermet, acabou. Vou ser só o Fabrício Arquiteto. Há duas horas atrás, pô. Ele pensou assim, não, vou ter que fazer live com a Loja Tokio. Irmão, toda hora, cara. Na verdade, isso acontece menos comigo, porque o canal veio pra me ajudar a ocupar o meu tempo. Quando eu criei o Aftermath há cinco anos atrás, há cinco anos atrás, eu tinha acabado de sair de um emprego que era o melhor emprego da minha vida. Foi quando eu achei que, irmão, eu cheguei agora, eu tinha virado coordenador de projeto, projeto no exterior, ganhando em dólar, com equipe, comandando equipe. A meta era entregar em seis meses, a gente entregou em quatro meses. A parada bombou de um jeito, maluco. Absurdo. Sacou? O vice-presidente da empresa chegou no final do ano de 2015, na festa de final de ano da empresa, me abraçou, me botou do lado dele, falou no meu ouvido, ó, tu é foda, tu me surpreendeu pra cacete, eu sabia que tu era bom, mas tu ia entregar em quatro meses, o que era pra entregar em seis, tu é foda, não sei o que, não sei o que. Cara, meu ego foi lá em cima, caraca. Tipo assim, eu tava chegando no auge da minha carreira como arquiteto. Em 2015, eu tava fazendo 11 anos de formado. Eu já era arquiteto pleno. Tava chegando num cargo de coordenação. Projeto na gringa, que era o case da minha vida. Esse projeto, quando eu entregar ele, ele vai virar, ah, o Fabrício, ah, aquele que participou daquele projeto na África. Ia ser o case, ia ser o currículo da parada. Aí, meu irmão, janeiro, a gente emite a nota pra pagar, emite a nota pra pagar, o governo do país africano lá dá calote na gente, não paga. Aí o vice-presidente da empresa viaja pra lá pra conversar com o ministro do desenvolvimento, que tinha que assinar a nota. O cara vê e ele fala, ó, o petróleo e o diamante, tão desvalorizado, a gente não tem dinheiro, não. Só tem isso aqui. Pagou, sei lá, 30% da nota. A empresa quebrou de 400 e porrada funcionário, um prédio gigante em Botafogo. A empresa passou, hoje tá com 15 funcionários. Só ficou RH. Sacou? Aí aquilo me destruiu. Porque, junto àquilo, junto a N fatores, eu tava me separando, eu tava terminando meu noivado, tava comprando apartamento, tive que devolver apartamento, eu tomei volta da construtora, a construtora até hoje não me devolveu o dinheiro, mas tem noção do que é isso. O processo andou agora em 2020, pra gente me devolver o dinheiro. Então eu tenho o dinheiro que eu tinha guardado pra comprar o meu apartamento, que tá numa construtora aí, que não me devolveu. Então foi uma porrada de coisa assim, meu irmão. Pau, pau, pau. A menina que eu tava namorando na época, tava acabando o curso dela no Rio de Janeiro, ela ia voltar pra cidade dela, aí eu, porra, e a gente se dava muito bem e tal, não sei o que, um monte de coisa acontecendo. Cara, eu ia pirar, eu ia pirar. Aí, dois, duas pessoas muito importantes nesse processo todo. Uma, o Fel Barros, que virou e falou, porra, tu já fazia report de Warhammer lá atrás. Eu fotografava minhas batalhas de Warhammer, e escrevia o que aconteceu, qual foi o resultado da partida e tal. Pau, por que que tu não começa a fazer vídeo de jogo de tabuleiro? Tu se amarra em fazer isso, eu botava umas fotos do BGBR, das minhas jogatinas, dava minhas impressões e tal. E o outro foi o Leonardo Alberto, o Léo Beto, de Niterói, que virou e falou, pô, faz naquele formato, igual daquele cara, que é o... Acabou de Acabar, que fala sobre cinema. Ele assiste o filme, sai, liga a GoPro dele na sala, na praça de alimentação do shopping, e fala o que ele achou do filme, na hora, assim, sacou? Então, o Aftermath nasceu, nasceu com um celular, um tripézinho e um... e essa paradinha aqui, essa paradinha aqui, pra encaixar o celular aqui. Falava, botava o vídeo sem edição direto, foi assim que ele nasceu. E ele nasceu pra ocupar a minha mente, porque eu tinha uma rotina de trabalho saudável, que é muito difícil na arquitetura. Na arquitetura, o arquiteto trabalha de madrugada, pra entregar projeto, pra receber logo. Nessa empresa, eu trabalhava certinho, de nove às seis, hora pra almoçar, seis horas ia embora, saia pra jantar com a minha namorada, ia ao cinema, uma vida toda arregrada, bonitinha, e de repente acabou tudo. Aí eu comecei a fazer os vídeos pra ocupar a mente. Então, o Aftermath, ele não nasceu com o conceito de que era o jogo. Eu já falei isso várias vezes, eu olhei pra minha estante, perguntei pro pessoal da Fiel quantos jogos a gente tinha que não eram jogos comuns. O Henrique criou um grupo no Ludopedia da Fiel, pra gente atualizar os jogos lá, a gente saber os jogos que todo mundo tinha. Sacou qual é? Por quê? Eu falava assim, ah, o canal vai durar pelo menos tantos episódios, que era o número de jogos que eu tinha. Essa era a parada. Eu falava, não, então, o primeiro vídeo do canal é o Panamax, que é um jogo que eu tinha jogado, que eu gostei absurdamente, e que ninguém tinha feito vídeo sobre o Panamax. Então, o primeiro vídeo do canal foi o Panamax, que tem até um reboot agora aí, porque naquela época eu não tinha duas câmeras, eu gravava, mostrava o Panamax aqui na parada aqui de frente, o quadro que você vê no Aftermath é esse aqui, você vê a estante aqui do lado e tal. Então, eu ficava aqui, eu ficava com a caixa aqui virando pra poder mostrar os componentes e tal, sacou? E foi por isso, porque vou abrir o canal com um vídeo que ninguém tinha feito, o Panamax, e que é um jogo que tem regra em português, porque ele é da escola portuguesa. É do Nuno Bizarro. É, do Nuno Soledad, Nuno Soledad. O Bizarro acho que é outro, é uma porra dessa. Não, Paulo Soledad, é Paulo Soledad e Nuno, não sei das quantas. E Nuno Bizarro. Isso aí. E Nuno Bizarro. Aí, cara, eu sou mal... Esse aí você joga banido aqui. Eu gosto dele assim, absurdamente, e fiz o vídeo dele. E eu fiz pra isso, eu precisava ocupar a minha mente e ter uma responsabilidade de ter que entregar isso. Então, por isso que eu sou muito chiita. Agora não, mas quando eu só posto duas vezes por semana, o vídeo tem que ir na segunda e na quinta. Quando eu não faço isso, eu fico mal. Eu fico me sentindo enrolando no trabalho, sabe qual é? Então, por isso que agora, com esse esquema de corte e tudo isso, eu tô botando vídeo todo dia, porque é mais fácil a produção. A gente já tá produzindo aqui. Depois é só cortar e colocar no ar. E esse é o caminho que a coisa tá levando. Então, vai muito de como você nasceu, como nasceu a sua criação de conteúdo. Ela nasceu porque eu precisava ocupar a minha mente pra não ficar maluco. Se você começa a criar conteúdo com o intuito de ganhar jogo, se você começar a não ganhar jogo, você vai querer parar. Hoje, a minha vontade que me dá de tipo assim, caraca, eu tô de saco cheio e vou parar, é o meu entendimento de que o mercado não tá indo pra frente. E isso é uma coisa que já aconteceu até na arquitetura, né, aqui. Teve uma vez que eu perdi um projeto de arquitetura porque a outra arquiteta não cobra projeto. Ô, caralho. Ela não cobra projeto. Como assim? Ela ganhava dinheiro na comissão de venda de produtos no Casa Shopping no Rio de Janeiro, no Shopping do Rio de Janeiro. Então, ela não cobrava um projeto, mas tu só podia comprar as coisas nas lojas que ela tinha parceria pra ganhar 10% em cima de cada venda. Aí, chegava lá, a pessoa comprava 50 mil em produto, ela ganhava os 5 mil do projeto dela. Depois, comprava não sei mais o que na loja de colchão, ganhava mais 3 mil, sacou? Retira. Quando, na verdade, você tinha que cobrar pelo seu projeto intelectual. Sacou? Então, isso na arquitetura já me afastou também. E hoje, o que mais me desanima é ver a galera que topa tudo mesmo pagando. Não tô falando nem da permuta. Ah, o cara tá te dando jogo, você cria o jogo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Tem gente que tá pagando pra editora pra fazer propaganda pra editora. Aí é foda. Isso é horrível pro mercado e pra própria pessoa. E achando bom. Achando mal. Tá, tá. Tipo assim, então, olha como a gente se destaca. A gente tem vídeo novos dessa editora todo dia. Mas, cara, é a valorização da marca. Quando você paga uma editora pra fazer propaganda dela, você entra na lista das marcas que pagam pra me fazer propaganda. eu prefiro ser o escroto que não topa nada sem conversar antes do que ser o cara que tá pagando pra fazer as paradas. Eu não quero estar nessa lista. Aí o cara vira e fala ah, mas pelo menos eu tô com jogo aqui pra falar toda hora. Brody, eu acho muito mais maneiro viajar pra Paraty com tudo pago. Passar um final de semana num hotel foda com piscina, com os amigos tomando caipirinha com tudo pago. Eu acho isso mais maneiro. E pra Cabo Freio tomar uma com o Jack? Mas aí eu pago, porra, mas aí eu pago. Você viajar pra São Paulo... Eu tinha que o Jack bancava. Não, às vezes o Jack, não é que o Jack não banca, o Jack tem muita coisa dentro de casa. Então quando tu vai pra casa dele, ele puxa umas paradas, tu já vai bebendo e já tá ali na conta já. Mas o... Mas por exemplo, viajar pra São Paulo pra diversão offline e voltar com o dinheiro no bolso. Porque você fechou ação de marketing e propaganda com empresas da área. Com editora. No primeiro de versão offline de São Paulo, foi o lançamento do Dical pela Conclave. Aí eu mandei um PDF pra Conclave falando, ó, eu vou de versão offline, quero saber se a sua marca quer me patrocinar. a cota de patrocínio era essa, era a passagem de de volta. Sacou? É a Conclave. Isso não é nenhum segredo, porque a Conclave tá nos vídeos de 2018. Então todo mundo sabe que a Conclave me patrocinou. Né? Aí eu, porra, comprei minha passagem pra São Paulo com aquele dinheiro, não tirei dinheiro do bolso. Quando eu chego lá, todo mundo sabe que Tical é meu top 5. Tical é meu top 5. Aí tá rolando as mesas de Tical, eu participei de mais mesas e tal, não sei o que. Do nada, um cara passa no corredor com o Tical no bolso, com o Tical na bolsa, bate no meu e fala, comprei o Tical por causa de você. Achei ele bem maneiro e tal, não sei o que. E quem viu isso foi o Kleber da Conclave. Aí ele vê e fala, aí, o que eu te paguei já tá pago. Sacou? O que ele me pagou pra fazer a propaganda de que eu tava junto com ele, de atrelar a marca da editora dele ao Aftermath, foi pago. Ele conseguiu pagar. Ele virou pra mim no final e falou, eu nunca saí de evento com o jogo faltando. Eles tinham voltado pro Diversão Afinal de 2018, se eu não me engano, só com aquele Fuga da Atlântida, né? Que tem um tubarãozinho. É esse o nome? Esqueci o nome agora. O resto, tudo que esgotou, Tical, o outro que tava sendo lançado com o Tical também, que eu não me lembro o nome agora, o Etnos, eu acho. Esgotou tudo, cara. Esgotou tudo. Vendeu tudo no Diversão. Survival, o Marquinhos Dorna botou ali no chat. O Survival, sacou qual é? Então, brother, aí qual foi a outra marca? Teve mais uma marca que me patrocinou que eu não me lembro agora. 2018, eu não me lembro. Eu não me lembro agora qual foi. mas pagou a hospedagem. Então, eu fui no 0x0. No Diversão Flamengo de 2019, aí eu já fechei com umas duas marcas, com umas três marcas. Então, eu fui e ainda voltei com dinheiro, cara. E você não vai, não vai acontecer isso com você se você for o cara que abre as pernas, que arreia as calças de bobeira. Porque qual é o valor da sua marca? O valor da sua marca é você comprar um jogo com desconto de uma editora? É esse que é o valor da sua marca. É isso que ela está valendo. Entendeu? Então, hoje eu, Fabrício, eu não quero o jogo pagar mais barato para um jogo para fazer propaganda para uma editora. Eu não quero isso. Eu quero é fechar parcerias com editoras que me proporcionem isso. Em 2020, a gente começou em 2020, se não fosse o ano da pandemia, era o ano para bombar o aftermatch para caralho. A gente começou o ano com dois eventos fechados, já pagos, não estavam pagos, mas já estava tudo acertado. Um foi o Rio Matsuri aqui no Rio de Janeiro, que a gente participou do estande do Diversão Offline, passamos o dia inteiro lá jogando e a gente foi comissionado para isso. E o outro não era comissionado, mas eu ia com tudo pago também, que era para o Sul, para o Pampa Play, que o pessoal lá de Bagé queria que eu participasse. do evento, já estava com passagem comprada e tudo e perdeu-se tudo por causa da pandemia. Cara, isso não tem preço. É muito mais de maneira você receber um convite desse para ir para uma parada porque o pessoal quer que você vá do que receber jogo de editora na tua casa. Sacou? E você não vai ter essa postura, o mercado não vai te olhar desse jeito se você arrear as calças. Não vai. não vai. Não vai. Entendeu? Então, todas as marcas, editoras, até editoras de amigos, eu viro e falo, brother, dá para fazer por isso. Porra, Fabrício, isso não dá. Está tranquilo, a gente continua, brother, mas morreu ali. Ou eu viro e falo, dá para fazer assim? Ah, porra, dá. Então demorou, vamos embora. e quer fazer permuta, manda o jogo, eu quero o jogo, manda o jogo, eu vou criar conteúdo sobre o jogo e vamos embora. Isso é o mínimo que você pode fazer, você não pode desvalorizar a sua marca. Quando você desvaloriza a sua marca, você não vai ter reputação no mercado. Então você que cria conteúdo, valorize a sua marca, mostre para o mercado qual é o seu valor, qual é a sua taxa de conversão, qual é a sua retenção nos seus vídeos, a interação com a sua comunidade, que é isso que conta, é isso que faz a diferença na hora lá.